Viva o Samba! Viva o Samba Bulk! Não! Ninguém faz samba só porque prefere Força nenhuma no mundo interfere Sobre o poder da criação Não! Não precisa se estar nem feliz nem aflito Nem se refugiar em lugar mais bonito Em busca da inspiração Não! Ela é uma luz que chega de repente Com a rapidez de uma estrela cadente Que acende a mente e o coração É, faz pensar Que existe uma força maior que nos guia Que está no ar Vem no meio da noite, olho claro do dia Chega a nos angustiar E o poeta se deixa levar por essa magia E o verso vem vindo e vem vindo uma melodia O povo valendo essa cantar Não, não Ninguém faz samba só porque prefere Força nenhuma no mundo interfere Sobre o poder da criação Não Não precisa se estar nem feliz, nem aflito E se refugiar em lugar mais bonito Em busca da inspiração Não Ela é uma luz que chega de repente Para a rapidez de uma estrela cadente Que acende a mente e o coração Ele faz pensar Que existe uma força maior que nos guiar Que está lá Vem no meio da noite ou no claro do dia Chega a nos angustiar E o poeta se deixa levar por essa magia E o verso vem vir, vem vir numa melodia E o povo começa a cantar Lá vai á Lá va lá Vai á Lá vai á Lá vai á Bahia Amém